MÚSICA MÚSICA Continuam chegando. Vamos ficar cercados. Não sou eu. Com certeza é você. Vem carregando. Só mais um. É melhor cuidar disso agora. Opa! Um trem! MÚSICA Peguei a última! Agora é bazar! MÚSICA 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 Cuidado! MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não posso prometer que vai ser fácil, mas eu te cubro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o quão perto seria isso, doutor? Não precisam se preocupar. Vocês devem ter que resolver qualquer situação que encontraram quando estiverem armados com a policia. Estamos prestes a mudar essa guerra. Vocês vão entrar para os anais da história como priori na luta para retomar o corpo. Uma última vez que eu tenho um cumprimento de T5 para o teste na mansão, mas deve ter o necessário no antigo local da base de controle de doenças. Eu explico para vocês a minúcia da coisa quando chegarem lá. Agora, se me derem licença, tenho trabalho a fazer. Vou enfaixar aqui rapidinho. O que é aquilo? Fiquem sempre alertas. Fiquem sempre alertas. Toma mais cuidado por onde você anda. A coisa vai ficar feia, sentinela. Não visitamos o controle de doenças desde o colapso, mas recentemente o KSC começou a fazer uma limpa na área. Acredito que serão hospitaleiros. Por um preço. Olha, tem ali. Tem um reduto do KSC por perto. Podemos reabastecer antes de irmos. Perseguidora por perto. Recarregando. Desculpa. Eu estraguei o seu dinheiro. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Ajudem. Aqui. Tira isso de mim. Olha pra onde a tira. Valeu, doutora. Os batedores confirmaram um grande número de contagiados chegando no local. Pedido. Preciso recarregando. Aqui. Pegamos o grupo de contagiados. Decarregando. Achei que o nosso soldado profissional ia acertar o meu início. Aqui. Munição. Pôrra, gente. Você tá bem? Qual é a sua história? Tenho. Fala sério. Todo mundo perde. Eu não. Todos vocês perderam alguém que... Eu nunca me permiti chegar a isso. Agora já é tarde demais. Não já é tarde. Talvez. Mas eu faço isso pelas futuras gerações. Calotão, aí. Preciso recarregar. Preciso recarregar. Preciso tratar. Quanto mais cedo entrarmos, mais cedo saímos. Porra! Não sou eu. Com certeza é você. Toma. Tem munição aqui. Recarregando. Eu tenho que remender. Fico com isso. Aqui. Você tá precisando disso aqui. Andem com cuidado. Jack, sai tantos deles. Já tirou em mim. Tá tentando chegar. Ah, pobre. Tem nada pra um pai pai? Me protege. Vou recarregar. Tava precisando disso. Eu não tô bem. Eles... Sem saída. Quanto mais cedo entrarmos, mais cedo saímos. Rápido, vamos logo. Tendido! Na faculdade de medicina, eu nunca imaginei que ia fazer isso. Vamos nessa! É carregando. É carregando. Eu não vou passar. Você pede. Ah! É carregando. Tem um garotão aí. Viu aqui. Vamos procurar uma chave Por aqui Sair daqui é assado, eu tenho felicidade Perseguidor Recarregando 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 Vem ali Vivo com isso Só os arranhos Fogo, amigo Valeu Esmagador Temos que pegar o teclado Temos que pegar o teclado Lover Você foi treinado pra usar isso aí? Recarregando A doutora caiu Munição A cabeça Recarregando Recarregado Que pressa Não tá tão feio assim Valeu Tá, estraguei seu dia, foi Pessoal Sempre sonhei em me ganhar de lixo e apelhas Tom Pode considerar isso seu presente de aniversário Aí, pega Pega Tá precisando mais que eu Vamos Vamos Estava precisando disso Recarregando Recarregando Vamos Certo Sem missão Vou recarregando Temos que desligar os incineradores Temos que desligar os incineradores Saiu Tô aqui Por acaso acha que estou sempre de plantão? Valeu, doutora. Preciso tratar disso agora mesmo. Cuidado! É por aqui! Sem enxergar o inimigo, fica difícil encher ele de mal, né? O que é aquilo? Enxergue doura! Fique carregando! E acabamos aqui. Ao menos por enquanto. Alguém quer isso aqui? Socorro! 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 Ajudem aqui! Tira isso de mim! Vem aí! Munição aqui! Ajudem aqui! Fico com isso. Levanta! A porta! Cuidado! Me ajuda aqui! Socorro! Me cobre! Recarregando! Preciso recarregar! Que camba, cara! Essa porra dói! Tem! O que é isso? Você não vai? Estou nisso na minha murchia. Resistir. Por aqui! Hora de ir. Mas que porra fez isso? Preciso disso. Tô sangrando mais. Fica mal passada, hein, Jonas? Sai fora! Oi, idiota! Joginho! Toma mais cuidado por onde você anda! Despedido! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Tô entrando! Ei! Me tirando aqui! Vou contigo, vale! Valeu! Valeu! Calotão! Alguém quer isso aqui? Revolver! Pistola! Munição! Cuidado! Um garotão! Aqui! Munição! Tem um abrigo do KSC perto. Sugiro irmos pra lá. Carregando! Carregando! Alguém precisa disso? Balas aqui! Aqui! Você tá precisando. Quase sem bala! O Walker caiu! Não quero que isso infeccione. Cara, a sorte é sua eu estar aqui pra te salvar. Valeu, irmão. Munição aqui! Tava precisando disso. Munição! Ei, quer munição ou não quer? Não. Aham. Munição! Demetido! Armário médico. Pedido! Armário de primeiros socorros. Armário de primeiros socorros. Essa barulheira toda... Carregado! 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 Preciso mesmo, mulher trota! Carregado! 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 Não está esgada! Carregado dos desenhos! O cara me saiu! Me ajuda aqui! Eu tô aqui! O cara me saiu! Eu tô roubando! Descarga intestinal! Por mais que eu curta ficar deitada, uma ajudinha viria bem! Preciso de ajuda! Lembre-se. Cole já era! Tem descanso, Walker. Muito grato. Aí! Pega! Eu tenho que relegar isso. Valeu, doutora. Rápido, vamos logo! Acho que temos acompanhado. Só um pouquinho no final. Mas fica bem. O que deu essa? De novo. Achei que o nosso soldado profissional ia acertar nos inimigos. E... O que é que foi? O que foi? E aí? O que foi? E aí? Fui? Achei que ele acabou. Eles estão tentando se matar assim, né? Recarregando! Recarregando! Eles vão voltar. Aqui! Torrala-os aqui! Stop! Precisa aguentar mais um pouquinho! E aí, tem munição ou não? O que? Bora lá! Caiu! Meu braço! Eu preciso de ajuda! Aqui! Recarregando! Não podemos só abandonar. Sem munição. Vou recarregar! Por que está atirando em mim? Blocker! Você não foi treinado, seu pai? É fruta! Está por todo lado! O que os outros não passam por um pouco de atenção? Eu não quero ver! Tem um pouco a bala feio, né? Vou te falar! Fala aí! Mas não fala tanto! Estou contigo, Evangelo! É a cara de gratidão! Ali! Tem um garotão aí! Na faculdade de medicina, nunca imaginei que ia fazer isso! Nossa! Que sensação boa!